da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento de ofício número 2.166 de 2024 da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, solicitando que sejam enviadas as notas taquigráficas da 17ª reunião extraordinária, ocorrida em 15 de dezembro de 2023, e que debateu denúncias de assédio moral contra mulheres no âmbito da Polícia Civil de Minas Gerais. Suspendo a reunião por alguns minutos. Estadual Ana Paula Siqueira, presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres, quero aqui cumprimentar e saudar a todos e todas que se fazem presentes aqui conosco hoje, convidados, participantes, toda a população que nos acompanha através dos canais de comunicação da Assembleia. Dando sequência à nossa reunião de comissão, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a importância do resgate da autoimagem e da autoestima da mulher em situação de violência doméstica por meio de procedimentos estéticos e de cirurgias plásticas reparadoras. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos parlamentares, convidados e participantes da reunião e eventos de qualquer natureza promovidos por esta casa que evitem o uso de materiais e a realização de pronunciamentos que abordem temas eleitorais ou caracterizem pedidos de voto. Vou convidar agora para compor conosco a mesa que seguirá com os debates desta audiência. Convido a tomar assento conosco Cláudia Cristina Moraes Starling, ela que é cirurgiã-dentista, idealizadora e presidente do projeto Princesa Rivana. Convido também Paula Carolina Mendes Santos, cirurgiã-dentista, professora de graduação de odontologia na UNI-BH e na UNA, membro da Comissão Técnica de Assuntos Sociais do Conselho Regional de Odontologia em Minas Gerais. Convido também Antônio José Fernandes Teixeira, presidente do Grupo Apoema e coordenador de grupos reflexivos. Convidamos também Bárbara Queiroz Abras Franco, assessora-chefe de Relações Institucionais da SEDESI, representando Joana Maria Teixeira Coelho Moreira, subsecretária de Políticas e Direitos da Mulher, da subsecretaria, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e presidente do Conselho Estadual da Mulher. Estamos aguardando pela chegada de mais alguns convidados, algumas convidadas. No decorrer da nossa apresentação, se eles chegarem, tomarão conosco o assento à mesa. Desculpa. Desculpa, Cripe, de desculpas aqui, mas convidar também a tomar assento à mesa conosco, Laide Lúcia Moraes, vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, viu, Laide? E aproveito também para registrar aqui a presença da comandante da Primeira Companhia da Polícia Militar Independente de Prevenção à Violência Doméstica, Major Flávio Augusto Gomes. Seja muito bem-vinda, Major. Eu queria convidar as pessoas que estão aqui conosco na galeria, se quiserem tomar assento conosco aqui à mesa, quem quiser. Peço aqui à equipe da Polícia Legislativa que possa permitir o acesso das pessoas aqui conosco. Só aguardar a turma se acomodar aqui. Fica todo mundo mais pertinho, não é, gente? Melhor, não é? Agradecer aqui ao Coquito pela presença também. Bom, gente, na qualidade de autora do requerimento que deu origem a essa audiência, eu vou tecer algumas considerações iniciais antes de passar a palavra para os nossos expositores e as nossas expositoras. nós estamos aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher e, lamentavelmente, a nossa comissão, ela tem, ao longo dos anos de trabalho, dedicado boa parte do nosso trabalho parlamentar, legislativo, buscando discutir e enfrentar e pensar as estratégias para enfrentamento à violência contra nós, mulheres. Eu digo infelizmente porque essa violência é uma violência crescente. Nós estamos, e podemos, assim, dizer e considerar que estamos vivendo uma epidemia de feminicídio. Feminicídio concluído e feminicídio tentado. E o que nos motiva hoje, aqui nessa audiência, é debater a importância desses procedimentos, porque nos casos de feminicídio tentado, quando a vítima sobrevive, a maioria das vezes, essa vítima fica com muitas sequelas, sejam elas as profundas sequelas emocionais de um processo brutal de violação dos seus direitos, do seu corpo, da sua vida, daquela realidade que aproxima da morte, ou seja, de sequelas físicas. Inúmeros são os casos, lamentavelmente, de mulheres que, depois de golpeadas, depois de violentadas, perdem parte do seu corpo, perdem parte do crânio, perdem as vistas, perdem membros inferiores, perdem órgãos internos. Então, nós estamos falando de algo muito sério, que é de uma violência, infelizmente, muito brutal. nós temos a própria Maria da Penha, que, com a sua trajetória, com a sua história, fez com que o Brasil tivesse um belíssimo arcabouço legal, que é a Lei Maria da Penha, que, inclusive, esse ano completa 18 anos de idade. mas essa lei vem a partir da história da Maria da Penha, que foi violentada em uma sequência de séries de violência que a levou a ficar tetraplégica e com outras tantas sequelas. Então, nós estamos falando de algo muito sério que, infelizmente, tem acontecido com muitas mulheres, a violência, especialmente a violência doméstica e familiar, que acaba culminando, o ciclo da violência acaba culminando com o feminicídio, acontece em todas as classes sociais, acontece em todos os lugares, não tem um lugar definido, embora, estatisticamente, nós saibamos. E os dados mostram que a maioria das mulheres vítimas de violência hoje no Brasil são mulheres negras, são mulheres que estão em situação de maior vulnerabilidade, até porque a questão da não autonomia financeira, da não condição de estarem em uma situação de trabalho, isso faz com que as mulheres estejam sujeitas à violência daquele... Trata-se como companheiro, mas, para mim, quem comete violência não tem nada de companheiro, mas ela fica subordinada àquela pessoa que convive com ela, porque ela pensa, muitas vezes, no cuidado com seus filhos, ela não tem para onde ir, ela não tem onde morar, ela não tem o que oferecer de alimento para as crianças, então, muitas vezes, ela se sujeita a uma situação de profunda indignidade, vivendo ali com alguém que comete a violência com ela o tempo inteiro. E trazer esse assunto hoje aqui para a comissão é a gente também falar um pouco de assuntos que são invisíveis e visíveis, ainda que a violência cresce, ainda que ela não tenha endereço. eu estou profundamente impactada com o caso que aconteceu essa semana em Patos de Minas, de um jovem de 25 anos que matou a sua companheira de 23 anos, numa suspeita de que ela estaria traindo ou traindo de alguma forma, e comete um crime bárbaro na frente da filha de quatro anos de idade. E, como não se bastasse já tanta barbaridade, ele ainda faz uma gravação para as redes sociais contando desse crime aonde é possível ver ao fundo o corpo estendido e a filha aos prontos. Isso, gente. E aí, depois, ele atira contra o seu próprio corpo, atenta contra a sua própria vida, está hospitalizado. Mas isso demonstra o quanto, apesar da profunda tristeza, apesar do profundo incômodo que nós temos, é necessário falar sobre. Porque qualquer uma de nós, infelizmente, está sujeito a uma violência desse tamanho, como recentemente aconteceu também aqui, em plena luz do dia, na Avenida Antônio Carlos, um caso também de uma moça que, ao terminar o noivado, o noivado e dizer que não queria mais seguir naquele relacionamento, então, o parceiro dela acha que tem o direito e foi lá e tirou a vida dela. Em plena luz do dia, aqui, em uma das maiores avenidas, em uma das avenidas de maior circulação da nossa cidade. Então, gente, a violência contra nós, mulheres, ela deixa marcas profundas. visíveis e invisíveis. 415 mulheres sofrem violência doméstica por dia em Minas Gerais. Minas é o segundo estado do país no ranking do feminicídio. 183 mulheres foram mortas por serem mulheres no ano passado, em 2023, um crescimento de 4,6% na comparação com o ano anterior. Cerca de 21,5 milhão de mulheres sofrem violência física ou sexual por parte do parceiro íntimo em algum momento da vida. Olha, escolhemos alguém para ser nosso parceiro, para ser nosso companheiro e são os que nos violentam. Eu queria aqui prestar minha solidariedade à família da Yasmini, desse caso, infelizmente, desse caso de Patos de Minas. Queria também aproveitar a nossa oportunidade aqui da audiência e também repercutir. Hoje foi o julgamento de um homicídio qualificado de um homem que matou a ex-namorada, Brenda, de 45 anos. Ele queimou o corpo por não aceitar o fim de relacionamento e ocultou esse corpo. O crime aconteceu em julho do ano de 2022, na região do Nordeste, aqui de Minas Gerais. E eu queria aqui manifestar toda a minha solidariedade à família. Hoje foi realizado um ato público na porta do fórum, pedindo justiças por Brenda e todas as mulheres para que nós possamos viver livre das violências e numa vida digna. Então, nós estamos nesse mês do agosto do Lilás, que é o mês também que a gente convoca toda a nossa sociedade para esse compromisso de respeito, de valorização, de proteção e de luta contra todo e qualquer tipo de violência contra nós. Nesse mês de agosto, a Lei Maria da Penha completa 18 anos e reparar as sequelas e lesões da violência é garantir a promoção da autonomia e resgate da autoimagem dessas mulheres. Milhares de mulheres não conseguem olhar no espelho sem lembrar todo o sofrimento que viveram. Isso, gente, é uma questão de revitimização diária. Você, todos os dias, olhar, ver uma marca no seu corpo e reviver, rememorar aqueles momentos terríveis de violência. Desde 2015, com a sanção da Lei 13.239, o direito a procedimentos estéticos e cirurgias plásticas reparadoras na rede pública já está garantido para as mulheres nessa situação. Porém, a espera era longa e poucas pessoas tinham acesso a esse serviço. Em 13 de junho do ano passado, foi sancionado, aliás, 13 de junho deste ano, 2024, foi sancionado a Lei 14.887, de 2024, que garante a prioridade para as mulheres em situação de violência na assistência e no atendimento no SUS para cirurgias plásticas reparadoras em casos de sequelas de lesões causadas por violência doméstica. Com essa mudança, a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada em caráter prioritário pelo SUS e no Sistema Único de Segurança Pública, que também é fundamental para garantir essa assistência. A legislação prevê que os hospitais e os centros de saúde pública, ao receberem as vítimas de violência, deverão informá-los da possibilidade de acesso gratuito às cirurgias plásticas para a reparação das lesões ou sequelas. A mulher vítima de violência grave que necessitar de cirurgia deverá procurar a unidade que realize, tendo em mãos o registro oficial da ocorrência da agressão. O profissional da medicina deve indicar a necessidade da cirurgia por meio de diagnóstico formal e encaminhar ao responsável pela unidade de saúde a respectiva pessoa com autorização. Nós precisamos garantir mais investimento para a devida implementação dessa legislação. Infelizmente, com o crescimento do número de casos de violência, a demanda por esse serviço só aumenta. Nós trabalhamos para que nenhuma mulher precise desse atendimento. O nosso trabalho não é para fomentar uma crescente e uma procura por esse serviço. Nós queremos que diminuísse, queremos que a violência acabe. mas, infelizmente, em caso de ocorrência da violência e de necessidade, é muito importante que a nossa população saiba o que está previsto para ela, saiba que ela tem direito, isso já existia em 2015, mas agora é um atendimento prioritário. Se ela precisar ser identificada, ela já vai ser atendida de imediato, não vai ficar ali tempos e tempos e tempos na fila de espera. Isso é um ponto importante dessa legislação que nos motiva, inclusive, à realização desta audiência pública e que depois, na oportunidade, eu queria também que o Estado de Minas pudesse falar para nós se já tem alguma ação também nesse sentido de pensar a celeridade desse processo. Não vamos nos calar até que todas as mulheres tenham vindo a plena com a garantia de acesso aos seus direitos. Porque viver, gente, viver é muito mais que sobreviver. Esse é o lema do nosso mandato, que luta diariamente por direito e por dignidade, promovendo a proteção e a oportunidade para as nossas mulheres. Assim, eu queria abrir a nossa audiência, trazendo aqui alguns desses dados, para subsidiar também aqui o nosso debate. Nós vamos ouvir alguns casos de experiências que já estão sendo realizadas com mulheres vítimas de violência, vítimas de feminicídio tentado. E eu queria muito agradecer a presença de cada um de vocês aqui. É importante esse debate. Eu queria que depois vocês pudessem contar para as pessoas, encaminhar as nossas redes sociais, Santa do Nosso Mandato, da Assembleia, o link dessa reunião para que outras pessoas também possam ouvir, porque, infelizmente, nós nunca sabemos qual das nossas poderá precisar de um serviço como esse. Nesse momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que disporão de até dez minutos para suas explanações, e, posteriormente, nós daremos início aos debates. Solicito aqui aos interessados a fazerem uso da palavra que se inscrevam junto à assessoria da casa. Cada inscrito poderá usar até três minutos para suas intervenções pós apresentação da mesa. Então, para iniciar o nosso debate, eu convido aqui para as suas colocações a Cláudia Cristina Moraes Starling, que é idealizadora e presidente do projeto Princesinha Rivana para as suas colocações. Seja muito bem-vinda, viu, Cláudia? Prazer tê-la aqui conosco. Prazer todo meu. Uma feliz tarde a todos vocês, excelentíssima deputada Ana Paula Siqueira, autoridades presentes, colegas de profissão, representantes das instituições e entidades e principalmente as mulheres que nos honram com as suas presenças. Hoje estamos reunidos aqui para discutir um tema que, infelizmente, ainda é uma realidade na vida de muitas mulheres, a violência. Contudo, é essencial ressaltarmos que não estamos apenas tratando das cicatrizes físicas, mas também das marcas emocionais e psicológicas que essa violência deixa em cada uma dessas mulheres. e a ferida na alma que é a que mais dói e não tem cura. Porque quando você machuca externamente é fácil, o difícil é quando é interno. Como presidente idealizadora do Instituto Princesa Rivânia, tenho visto de perto o impacto devastador que a violência pode causar na autoestima das vítimas, mas também tenho testemunhado o poder transformador que os procedimentos estéticos e as cirurgias reparadoras podem ter na vida dessas mulheres. Essas intervenções vão muito além do aspecto físico. Elas têm o potencial de devolver a dignidade, a confiança e, acima de tudo, a esperança. Nossa luta enquanto profissional da saúde é para garantir que cada mulher possa olhar no espelho e ver, além das cicatrizes, a sua verdadeira essência, sua força e sua capacidade de recomeçar. O Instituto Princesa Rivânia nasceu desse propósito, resgatar sorrisos, restaurar vidas e devolver a cada mulher o direito de se sentir bela e digna de amor e respeito. Para quem ainda não conhece a história do Instituto Princesa Rivânia, eu vou falar brevemente quem foi Rivânia. Rivânia foi minha irmã, minha irmã de sangue. Rivânia trabalhava comigo, uma das doutoras mais inteligentes que eu conheci. Rivânia falava cinco idiomas sem nunca ter estudado na escola de línguas. Passou em primeiro lugar no FMG em medicina, em primeiro lugar em odontologia, direito, prova da ordem e juíza federal. Primeira etapa. Não conseguiu fazer a segunda etapa porque ela sofreu feminicídio. E eu brinco que foi num... Eu falo que são duas doutoras. É eu aqui na terra e a Rivânia lá no mundo espiritual. que tudo que aconteceu de nascer o Instituto do Instituto Princesa Rivânia nasceu com um sonho. Ela veio num sonho para mim e pediu para a gente criar o Instituto Princesa Rivânia. Falou, Cláudia, ajuda mulheres vítimas de violência. Eu sei, eu sofria demais, eu não contava. Como eu vejo hoje dentro do Instituto Princesa Rivânia, a gente atende as meninas que sofrem violência, elas entram através do Instagram, no arroba Instituto Princesa Rivânia e no meu Instagram também, DRA Claudio Starley. Essas meninas nos procuram e contam tudo o que elas contam para mim e foi o que a Rivânia viveu. Desde ela chegar roxa no consultório e falar que caiu na cozinha, que caiu na sala, que caiu na rua, que caiu de bicicleta, pedalando na ilha, tudo é o que as meninas, as princesinhas do Instituto faz. Porque, na verdade, elas sofrem julgamento, julgamento da família, da mãe, do pai, de amigas, até amigas, mulheres próximas e amigos. Então, lá no Instituto, o nosso lema é acolher, dar amor e não julgar. Porque julgar, todo mundo já julga. E eu sei que essas meninas estão vivendo num cativeiro físico e emocional. Elas não conseguem sair disso. Todo mundo acha que é fácil sair. Mas como ela consegue ficar assim? Não é fácil. Eu tenho convivido com essas meninas e, sem a ajuda nossa, de vocês, de todos nós juntos, elas não conseguem sair desse cativeiro. porque é um cativeiro. A chave está ali na porta, mas elas não conseguem abrir. Porque ela está presa por um narcisista vivendo uma situação complicada que só ela sabe dizer. E quem somos nós para julgar? Como a deputada bem falou, a gente sofre agressão, a gente sofre violência, abuso, só por ser mulher. Não precisa ser outra coisa. Só por ser mulher nós somos abusadas. E isso dói demais. E sabendo que Minas Gerais está em segundo lugar em feminicídio e que a minha irmãzinha, uma doutora, já aconteceu isso com ela. Então, esse trabalho só é possível graças ao apoio inestimável de parceiros que, assim como nós, acreditam que cada mulher merece ser valorizada e acolhida. Destaco aqui a Polícia Militar de Minas Gerais, que tem sido um aliado fundamental recentemente, porque são os primeiros, o contato é os primeiros com elas. Tivemos a oportunidade de desenvolver palestras para médicos da Polícia Militar abordando a importância da sensibilidade no atendimento a essas mulheres. Também estendemos nosso trabalho aos alunos do Colégio Tiradentes, promovendo a conscientização desde cedo sobre o impacto da violência e a importância da empatia. Estamos honrados em ter participado do lançamento do Agosto Lilás pela Polícia Militar, uma campanha que reforça a luta contra a violência doméstica e de gênero. A colaboração entre instituições como a Polícia Militar e organizações como o Instituto Princesa Rivânia demonstra que estamos no caminho certo para construir uma sociedade mais justa e acolhedora para todas as mulheres. No entanto, há uma questão que não podemos ignorar. Minas Gerais é o segundo estado com o maior número de feminicídios no Brasil, conforme o jornal Estado de Minas Gerais. Essa realidade é alarmante e demanda uma resposta urgente e contundente. Por isso, excelentíssima deputada Ana Paula Silva, Siqueira, o Instituto Princesa Rivânia vem, através desta audiência, solicitar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por meio de Vossa Excelência, que preside a Comissão de Direitos da Mulher, o lançamento de uma campanha mobilizadora de comunicação e marketing contra o feminicídio e em defesa da vida e da dignidade das mulheres em todo o estado de Minas Gerais. acreditamos que uma campanha robusta e bem articulada pode trazer mudanças significativas e ajudar a reverter este triste quadro. O Instituto Princesa Rivânia se coloca à disposição para coordenar essa campanha, oferecendo nossa experiência e recursos para garantir que essa causa receba atenção e a ação que merece. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir num futuro onde todas as mulheres de Minas Gerais possam viver com segurança e dignidade. Concluo com apelo para que todas as mulheres se levantem contra a violência e se empoderem para lutar por seus direitos. Não se cale, mulher. Gratidão e um beijo no coração de todos vocês. Gratidão, deputada. Muito obrigada, Cláudia. E eu queria aproveitar essa oportunidade para parabenizá-la por transformar, gente, esse luto da perda de uma familiar, de uma irmã num crime tão cruel, mas tem transformado esse luto em luta. E acolhido outras tantas mulheres que passam por essa situação, que de fato não têm muitas vezes com quem falar e fazem esse primeiro acesso através até das próprias redes sociais, é uma forma de acolher. Nós sabemos que existe uma grande dificuldade para que as mulheres quebrem esse ciclo de violência, que elas consigam falar sobre a violência e o Instituto Rivana tem sido um dos instrumentos, um dos canais para o cuidado e a atenção com as mulheres. Então, eu queria primeiramente se parabenizar, dizer que é muito importante, a gente acompanha aqui várias instituições, todas elas também engajadas nesse mesmo movimento, e digo que quanto mais melhor, mais melhor mesmo será quando a gente nem precisar ter aí esse serviço disponibilizado. Assim também, major Flávia disse, numa oportunidade que tive no município de João Molevade, que através dos recursos de emenda parlamentar que o meu mandato encaminhou para João Molevade, para a Polícia Militar, a gente conseguiu criar ali o departamento da PPVD naquele município que não tinha para a PPVD funcionar, você tem toda necessidade ali de uma estrutura de equipamentos para que os profissionais possam ser alocados nessa patrulha, que é muito importante para a prevenção e até para diminuir a reincidência dos casos ali, caso aconteça alguma situação de violência. No dia da entrega, o coronel da batalhão fez uma grande solenidade, a gente levou uma viatura, também os rádios comunicadores, e aí eu falei, olha, eu estou trazendo tudo isso aqui, mas a minha vontade é que esse rádio nunca toque e que esse carro nunca precise sair desse lugar para poder acolher as nossas pessoas. Infelizmente, não é uma realidade, a gente tem um feedback muito grande lá da comunidade, da própria polícia, o carro tem saído, o carro tem ido visitar as famílias, mas já contribuiu com... já conseguiu impedir que a violência chegasse ao último ponto da escala da violência, que é o feminicídio em algumas casas. Então, a gente vai também percebendo o quanto as ações articuladas, sociedade civil, legislativo, poder público, também são ações que promovem ali algum resultado positivo. O que a gente precisa é otimizar, a gente acelerar, ampliar a nossa capacidade de atender e de fazer prevenção. a Cláudia, nas suas brevíssimas palavras, falou do trabalho que tem feito junto ao Colégio Tiradentes. E nós temos aqui, Cláudia, uma lei aprovada no Estado, que é uma lei de minha autoria, que inclui as noções básicas da Lei Maria da Penha dentro das escolas estaduais. Essa é uma lei, uma legislação que foi criada com a participação de muitas pessoas, foi uma escuta muito ampla que eu fiz, visitando grupos de mulheres, núcleos, entidades, reuniões que nós fizemos com conselheiras, ex-conselheiras do Conselho Estadual, e a gente identificou que um dos problemas que envolve a questão da violência é justamente a cultura. E, para quebrar a cultura, nada mais eficiente do que a política de educação, onde nós vamos criar o canal de comunicação de contato com as meninas para falar sobre quais são os tipos de violência, os cinco tipos de violência que estão previstos na Lei Maria da Penha, a violência física, sexual, que são as mais conhecidas, mas também a psicológica, a patrimonial e a moral. Então, tratar dessas temáticas com as meninas e com os meninos, mas, sobretudo, falar com os meninos, com os futuros homens, porque, a maioria das vezes, eles estão reproduzindo comportamento, porque viram o pai fazer, o avô, o tio, e acham que pode fazer também é natural. Então, nós precisamos chegar com a política de educação para dizer não, não é natural, não é aceitável, é crime, e nós precisamos parar com isso. Então, nós temos essa lei, ainda não está implementada no Estado, já fiz, inclusive, vários diálogos com o secretário de Educação, o Igor, pedindo que se acelere esse processo para nós podermos adentrar todas as escolas, falar com meninas, com mulheres, mas especialmente com os homens e com os meninos, que são os futuros homens, e se nós não intervirmos agora, os potenciais agressores do futuro. Então, parabéns pelo trabalho. Vou passar agora a palavra para a doutora Paula Carolina Mendes Santos, ela que também é cirurgiã, dentista, professora de graduação, tanto na UNI-BH quanto na UNA, membro da Comissão Técnica de Assuntos Sociais do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. Boa tarde a todos, boa tarde, Ana Paula, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Bom, esse é um tema que não é muito fácil de ser falado por mim, porque eu fui vítima de violência doméstica. Então, eu vivi durante seis anos da minha vida um relacionamento abusivo, e como eu sou professora de graduação, quando em 2020, na pandemia, não sei se vocês se recordam, não teve uma minissérie que tratava sobre isso. E aí, então, sempre quando a gente é vítima de violência doméstica, alguns gatilhos te disparam memórias dolorosas. E como você e a Cláudia muito bem colocaram, todas as mulheres que são vítimas de violência, a gente, a cicatriz, muitas vezes, ela se fecha, mas ela existe ali. Então, em muitos casos, a gente tem o sofrimento aparente, e, às vezes, quando, por diversas vezes, eu verifiquei, percebi casos de feminicídios, etc., eu pensava, eu poderia ter sido mais uma dessas pessoas. E aí, quando eu fiz esse relato, que muitas vezes ele é envergonhado, porque há o julgamento, o que mais acontece é isso, as pessoas, mas por quê? Por que você não sai? Por que você não se livra? E é muito fácil, quando a gente não está vivendo aquela situação, e eu já até tive um embate com uma pessoa sobre isso, que ele falou, mas é muito fácil você, era só você ter saído fora, enfim. E eu falei, olha, quando a gente, a gente só pode falar do que a gente já viveu, você nunca viveu, só pode falar sobre preconceito racial quem já sofreu, só pode falar sobre homofobia quem já sofreu, então, você só pode falar com propriedade sobre a violência da mulher se você já viveu isso. E aí, então, você vai conseguir externar, e eu, enquanto professora de graduação, tive o triste prazer de quando gravei este vídeo, no meu Instagram pessoal, para falar com as alunas, de receber vários relatos de meninas de 20 anos, 21 anos, que sofreram atentados piores até das coisas que eu sofri, e aí elas viram em mim uma possibilidade de nem tudo está perdido, e aí a gente vira uma referência, infelizmente uma referência não muito agradável, mas uma referência é importante no contexto de, gente, vocês não estão sozinhas. E hoje, enquanto professora de graduação, eu sou especialista em pessoas com deficiência, e eu me preocupo muito com o ser humano. Então, hoje, inclusive, eu dei uma aula sobre abuso, sobre a violência, voltando para essa parte da violência infantil e falando do quanto o reflexo do que acontece com a mulher impacta na criança e em todos que estão ali em volta, e o quanto isso é um divisor de águas da nossa sociedade. Eu falo com os meus alunos, às vezes a paciente chega e aí você fala, poxa, você está cheia de lesão de cara e você não vai no dentista há um tempão, e ela fala, não vou porque eu não consigo sair de casa, ou porque eu estou com, enfim, a vida é muito corrida, e eu falo com ele, gente, vocês já procuraram saber se ela não vai? Porque às vezes ela não está com depressão, às vezes ela não está com ansiedade, às vezes ela é vítima de violência doméstica, ela não pode sair de casa, e simplesmente por isso ela não vai, não é porque ela não quer. Então, a gente tem que olhar muito além do dente, a gente tem que olhar o ser humano que está ali e por que aquela saúde bucal está naquela condição. Então, frente até essas questões que vocês foram levantando e você falando sobre a questão das escolas, talvez seria importante verificar a possibilidade da gente ampliar isso para o contexto da universidade, porque lá estão, infelizmente, muitos dos abusadores e das pessoas que são abusadas. Então, a gente tem vários relatos de situações que a gente, em muitos momentos, se sente fragilizado sem saber como agir e a gente acolhe, a gente escuta e a gente fala olha, você não está sozinha, a coisa vai melhorar. Em algum momento essa ferida, ela vai cicatrizar, ela vai se transformar em uma cicatriz que, infelizmente, é parte da sua história, mas ela vai te fazer conseguir falar disso depois em uma outra circunstância e mostrar para as pessoas que você não está sozinha. Então, eu tento fazer isso, eu sempre falo sobre isso e como eu faço, eu entendo que a gente, enquanto docente, independente de crianças, de adultos, nós somos, a gente atua num processo de acolhimento. muitas pessoas nos procuram para nos contar situações de vida e se espelham no que a gente conta e no que a gente já viveu. Então, sempre depois dessa aula que eu dou, algum aluno vem me relatar algum caso sobre eu vivi com o avô, vivi com o meu primo, vivi com... E tantas outras situações e aí você fala, junto a isso que a Cláudia colocou, a gente, às vezes, vê as pessoas sorrindo e não imagina a dor que ela está vivendo. Nossa, meu Deus, mas ela se suicidou por depressão, que loucura. Nossa, ela era tão feliz. Será que ela era feliz mesmo? A gente nunca sabe o que está acontecendo na vida do outro. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala também, porque a gente não sabe o impacto que a nossa fala vai causar na vida do outro. Então, só para encerrar a minha participação, em uma determinada situação, os alunos atenderam uma mulher que já tinha muito tempo, que ela não ia ao dentista, e aí fizeram o atendimento e na semana seguinte ela retornou e aí eles perguntaram como é que ela estava e ela começou a chorar. E aí eles me chamaram e eu falei, gente, o que aconteceu? Por que ela está chorando? E aí ela falou que ela queria agradecer a forma como ela foi tratada, porque há muitos anos ela era vítima, tinha sido vítima de violência doméstica, ela tinha se esquecido enquanto ser humano, enquanto mulher, então ela não se cuidava e ela foi, ela teve um acolhimento ali tão importante que a mostrou que ela está viva, que a vida pode ser vivida e que tem como a gente dar sequência, enfim, por mais difícil que seja esse caminhar, o importante é a gente não parar, o importante é que a gente vá sem pausa e sem pressa, mas que a gente não pare o nosso caminhar. Então, eu acho muito importante a gente ter essa oportunidade de escuta e, por que não, de pensar possibilidades de ação, sabendo que este nosso meio está repleto de pessoas com essas feridas na alma. Bom, eu acho que, de um modo geral, hoje eu consigo externar isso de uma forma leve e, portanto, eu sou um exemplo de que, graças a Deus, ao contrário da irmã da Cláudia, eu não tive a tristeza de, enfim, de viver o feminicídio, apesar de ter sido agredida muitas vezes, mas eu consigo falar disso de uma forma tranquila e de mostrar e de encorajar a todas as mulheres a que nos procurem e a que tenham certeza de que vocês não estão sozinhas. E, juntas, a gente pode fazer um caminhar mais consolidado, enfim, e, por que não, seguirmos mais longe na luta contra o fim, de fato, dessas situações de violência tão recorrentes. Muito obrigada, Paula, obrigada por compartilhar conosco a sua história de vida, a gente que acompanha aqui vários relatos, a gente sabe que não é fácil também, gente, que para o mundo inteiro, porque o que está sendo visto aqui, falado, isso fica nos altos da casa, tem toda uma repercussão, mas é muito importante esses depoimentos, nós estamos numa força-tarefa para que as mulheres se encorajem e possam pedir socorro em algum lugar, ou com alguma amiga, com algum vizinho, que ela não fique ali sozinha naquela situação, porque a violência doméstica, a gente, ela é uma crescente, então, ela tem um ciclo de violência e ela começa às vezes ali com o xingamento, começa com uma violência psicológica, que daí a pouco se transforma em uma violência física, sexual, depois privações, e culmina, infelizmente, na situação do feminicídio, então, há o menor sinal de mudança de comportamento de mulheres, de amigas, mães, irmãs, primas, vizinhas, é bom que a gente possa chegar junto dessa mulher, abrir um canal de comunicação para ela poder falar, porque, de fato, a sociedade que carrega essa marca do machismo, do patriarcado, ela realmente inibia as pessoas de falar, então, a nossa acolhida é fundamental para que a gente possa também contribuir com a proteção dessa mulher. E eu queria falar, Paula, essa sugestão é muito interessante de a gente trabalhar também as noções básicas na universidade, nas faculdades. A Lei Maria da Penha, embora ela estivesse completando agora 18 anos, ela ainda é muito pouco conhecida da população. Tem um estudo que mostra um índice altíssimo de pessoas que não sabem quase nada ou nada sobre a lei. E, no dia do aniversário da Lei Maria da Penha, eu fiz uma... estive presente na região central de Belo Horizonte e fiz algumas entrevistas conversando ali com mulheres, com homens, adolescentes, jovens, mulheres idosas. Fui pegando um perfil variado para perguntar um pouco sobre. E muitas, muitas, muitas pessoas não sabiam dizer sobre a lei. Já ouvi falar, já ouvi essa expressão, mas não sabia o conteúdo dessa legislação. portanto, não sabe os tipos de violência. Não sabe que ela tem um recurso da medida protetiva que salva, pode salvar a vida dessas mulheres. A maioria das mulheres que foi impactada pelo feminicídio não tinha sequer uma medida protetiva contra o seu agressor. E elas já viviam na situação de violência há muitos anos. Então, falar sobre isso é dar para as nossas mulheres uma oportunidade de se livrarem da violência. Então, é muito importante a gente falar e contar os casos aqui. Bom, eu vou passar agora a palavra para o Antônio. Antes de passar a palavra para o Antônio, eu queria convidar a tomar assento conosco à mesa a Amanda Cristina de Freitas Bom Tempo, ela que é paciente do projeto Rivana, tomar assento conosco aqui à mesa, por favor, Amanda. Enquanto a Amanda vai se acomodando, eu quero passar a palavra para o Antônio José Fernandes Teixeira, que é presidente da ONG Grupo Apoema e coordenador de grupos reflexivos. Grupos reflexivos que também estão prescritos na Lei Maria da Penha, como também mais um instrumento para lidar aqui especificamente com o agressor. Então, Antônio, com o senhor a palavra. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, deputada. Agradecer à Major Flávia a sua presença também. E aqui a nossa também, minha presidente, que eu também agora faço parte do Instituto de Princesa Rivana. O Apoema Goiás viu a necessidade de se juntar com o Instituto de Princesa Rivana. porquê? Por causa dessa preocupação da deputada mesmo. Quando é que essa violência contra a mulher vai terminar? Segundo o professor Alice Bianchini, daqui a 90 anos. Se a gente continuar neste ritmo. Porque a Lei Maria da Penha é uma lei provisória, caso todos vocês não saibam aqui. Ela só existe enquanto nós, homens, quiser que ela exista. Quando a violência acabar, a lei acaba também. Então, depende só de nós, homens, essa lei acabar. Então, se daqui a 90 anos no ritmo que vai ela pode acabar essa lei, como é que a gente pode fazer para ela acabar mais cedo? Grupos reflexivos para autores de violência. E grupos reflexivos para mulheres vítimas de violência doméstica. Um projeto que a gente também está começando lá em Goiás com a juíza de direito do Estado de Goiás, que é a doutora Isabela Bittencourt, que é a juíza da vara de Minasul e onde está tendo grande sucesso também. Porquê? Porque a gente precisa de curar de facto essas feridas da mulher. A mulher, como a doutora Cláudia falou da irmã, como a nossa colega ali também surgiu e falou dela própria, a alma fica sempre lá, essa dor da mulher. Eu estou falando isso porque eu trabalho com grupos reflexivos que tem quase 10 anos no Estado de Goiás. Então, a gente vê a dor que a mulher tem na alma. E se a gente consegue curar essa alma dessa mulher, a gente consegue transformar a vida dessa mulher. Porque se vocês forem fazer o estudo, vocês vão ver que temos mulheres com duas, três medidas protetivas de pessoas diferentes. Porquê? Porque não cura a alma. Ela vê a necessidade, a sociedade impõe a ela a necessidade de outro relacionamento para ela se identificar na sociedade que ultrapassou aquela violência. E às vezes a violência está lá dentro dela, ainda não curou. e a reconstrução facial e a cirurgia estética para curar-nos essas feridas exteriores da mulher quando ela olha no espelho e vê. É super necessária e até acrescento que eu acho que a gente deve acrescentar no seu projeto, deputado. Nós estamos lá em Goiás e nós fizemos traumatismo craniano, exame de traumatismo craniano. Porquê? Porque nós fizemos uma cartilha de traumatismo craniano e tem três tipos de traumatismo craniano, que é o leve, o menos leve e o grave. que o leve só se pronuncia ao fim de seis meses. E quando você faz esse exame ao fim de três dias daquela agressão que aquela mulher sofreu, só aparece ao fim de três dias. Então, acho que é uma coisa que a gente pode pensar também. E que isso é muito importante e está tendo muito sucesso também. E a importância dos grupos reflexivos. Que é o que você falou dos autores de violência. Porquê? Nós estamos enxugando gelo em todo o Brasil. Enxugando completamente gelo. Porquê? Porque nós estamos acolhendo as mulheres que precisamos, com certeza, acolher, tratar, respeitar, cuidar, dar todos os direitos dela. Mas nós não estamos a tratar esse homem. Então, ele só está trocando a vítima. Você, se for ver homens agressores de violência doméstica e está ali a nossa major que pode falar também se ela entender. Nós, se for ver estatísticas de homens de violência doméstica, tem homens que têm cinco, seis medidas protetivas de mulheres diferentes. Porquê? Porque não estão sendo tratados. E o que a deputada falou. Esse homem é o quê? É, de facto, é a cadeia que esse homem precisa? Ele precisa de ser preso? Ele tem que ir para a cadeia? Eu pergunto, o nosso sistema prisional reeduca alguém? Deixa essa pergunta no ar. Então, o que é que precisamos? Grupos reflexivos com toda a força. Nós, no estado de Goiás, vocês podem ver os números, nós temos grupos reflexivos em quase todo o estado. Nós temos cidades com reincidência taxa zero. Zero. Reincidência taxa zero. Cidade de Mós-Arlândia, cidade de Nova Crixás, foram cidades que coordenam a violência doméstica lá. Pode ligar a juíza, a doutora Mariana, que é presidente da coordenadoria da mulher lá de Goiás. Então, são números oficiais. E o que é que acontece? Quando a gente reeduca esse homem, vem do que a deputada estava falando, machismo patriarcal, machismo estrutural. E não é só um homem agressor que a gente está criando dentro de casa. Quando nós temos filhos, homens e mulheres dentro de casa. Nós estamos criando homens agressores e mulheres vítimas. Aquela mulher dentro de casa que vê a mãe apanhar ou aquele menino que vê o pai a bater na mãe, eles acham que aquilo é normal para ter uma relação saudável que tem que bater na esposa porque o pai bateu na esposa para dizer que ama aquela esposa. E a mulher acha que tem que apanhar calada porque a mãe apanhava calada e não fazia nada. Então nós temos que desconstruir esse machismo que é isso que está a nossa sociedade está contaminada. E quanto ao projeto que a doutora Cláudia falou no Colégio de Tiradentes que o Instituto Princesa Rivana está falando, é um projeto que a gente começou lá que é da Polícia Militar, um projeto piloto da Polícia Militar, que é saúde mental que a gente vai começar lá. Mas o que a deputada estava falando que a Assembleia está fazendo eu vou dar uma ideia para a deputada. Tem um juiz que é daqui de BH que é juiz em Brasília chama-se doutor Beni Uribiza um dos juízes mais conceituados na violência doméstica do Brasil tem um projeto que se chama Maria da Penha nas Escolas que é sucesso em Brasília, é sucesso em Goiás e é sucesso agora na cidade de Tocantins também. Então vale a pena, se vocês quiserem ajuda, a gente o Instituto de Princesa que pode ajudar a trazer esse projeto para cá para vocês apreciarem e tem outro projeto que eu acho super importantíssimo a gente pôr em prática Maria da Penha nas igrejas que 40% das mulheres vítimas de violência doméstica são de alguma religião evangélica. Então a gente tem que desconstruir esse machismo dentro das igrejas que mulher tem que ser submissa ao marido. A Bíblia de facto diz que a mulher tem que ser submissa ao marido e assim a gente que não é de uma igreja mas eu posso dizer uma coisa para vocês o que a Bíblia nos fala é que a mulher tem que ser submissa ao seu marido na seguinte forma sobre a mesma missão você não casa com ninguém que não tenha a mesma missão de vida que você quer para você. Então essas importâncias esses debates acho super interessante e acho que isso constrói e isso que a gente está falando aqui a gente pode reduzir sim o sofrimento da mulher de 90 anos às vezes para 40 se a gente puser tudo isto em prática e a importância de a gente ter mais homens aqui ó nós estamos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete homens que estão em erro no combate à violência doméstica porque não adianta nada nós colhear grupos de mulheres para combater a violência doméstica se nós não tiverem homens e eles é que são o mal da violência doméstica então nós precisamos conscientizar esses homens que participam de participar desses grupos de violência doméstica pelo fim da violência doméstica como temos o laço branco que é homens pelo fim da violência doméstica então para quê? para nós conseguir de facto olhar para vocês não ver esse sofrimento todo de vocês agora vou ter que falar não vou aguentar sim, a minha mulher estava ali a doutora estava falando das marcas que ficam no coração e eu estava olhando para ela ela foi ela teve a tentativa de feminicídio ela quebrou uma perna e o pé no dia que fica frio o pé dela doe não tem nada como tirar aquela dor então sempre que fica frio ela se lembra que tentaram matar ela então a importância da gente fazer essa luta da gente acabar com isso para a gente não ver o sofrimento dessas mulheres porque assim gente acho que nós temos que parar para pensar e assim e desculpem lá eu falar da Bíblia de novo mas a Bíblia nos fala porque é que Jesus criou a mulher porque muita gente não sabe porque é que Jesus criou a mulher para nós homens nos parecer a semelhança dele porque senão nós não éramos ninguém nós não conseguíamos nos parecer com Jesus se a gente não tivesse o poder de criar a vida então nós somos co-herdeiros da vida com a mulher por isso Jesus criou a mulher e quando criou a mulher ele falou para a Dom assim oh sois para ela tudo aquilo que eu sou para você eu pergunto onde é que estão esses homens o que é que acontece o que é que está acontecendo com o domingo a gente vai na igreja está aqui o Gladstone que é pastor de uma igreja não é Gladstone gente igreja cheia de homens e quando a gente vai ver a história violência dentro de casa então acho que a gente precisa dessa campanha que a doutora Cláudia falou mesmo para a gente concretizar Minas Brasil porque não é só em Minas está esse problema não nós temos estados pior que Minas temos Ceará se vocês for no Ceará é assustador se for no Acre é assustador Minas é o terceiro estado maior do Brasil então ainda tem muita condição para melhorar aqui então acho que a gente todos de mão dada porque ninguém consegue fazer nada sozinho todos juntos nós somos mais fortes e eu acho assim mulher não se cala porque nós estamos aqui para ajudar vocês obrigado e desculpem alguma coisa Antônio nós que agradecemos não há e pedir desculpas para nós inclusive é muito importante ter um depoimento como o senhor aqui que compartilha lidador da sua esposa e tem algo que a gente tem insistido muito eu especialmente quando eu tenho a oportunidade de falar com meninos gente com jovens com adolescentes inclusive falava agora há pouco eu recebi os jovens do Parlamento Jovem que é um programa que existe aqui na Assembleia um programa institucional que recebe jovens para introduzi-los nessa dinâmica da discussão política então temos vários representantes de municípios hoje eu recebi os jovens do Parlamento Jovem do município de Nova Era e meninos e meninas e a gente estava conversando levei para eles fazerem uma visita no meu gabinete e a gente estava conversando exatamente sobre a audiência que a gente ia fazer aqui o trabalho da comissão e aí eu estava falando com eles com os rapazes quando a gente está falando de combate à violência contra a mulher a gente não está falando a gente não pode falar apenas para as mulheres porque ao ficar falando também com as mulheres a gente está vitimizando aquelas mulheres a gente está cometendo com elas também uma violência porque não é elas que praticam a violência contra si próprio majoritariamente então ficar falando disso exigindo das mulheres uma providência também é uma certa forma de violência para conosco mas os meninos eles têm um poder muito grande de nos ajudar a diminuir esse tempo porque se eles se assumem conosco o compromisso de ali por exemplo na resenha na resenha depois ali do futebol se eu chegar ali na resenha para falar com os homens ali sobre a questão da violência eu vou ser a maioria das vezes não eu Ana Paula Esqueira eu mulher eu vou ser muitas vezes ridicularizada eu vou ser pauta de piadinha nossa lá vem a mulherzinha porque é assim que se fala na nossa sociedade mas quando um deles quando um homem quando um adolescente jovem virar para os seus pares e dizer olha essa brincadeira não teve graça esta brincadeira tem uma marca ali forte de machismo de violência quando ele fala isso com os pares quando vocês homens falam isso entre vocês isso é alcançado pelos próprios homens porque eles param peraí mas se o meu par está falando e está pensando isso então peraí e a gente precisa ir criando essa cultura porque a violência quem comete são os homens majoritariamente então a gente precisa falar com eles para eles e entre eles então esse trabalho dos grupos reflexivos com homens autores de violência contra as mulheres é fundamental porque há de se desconstruir essa masculinidade tóxica há de se construir esse machismo há de se desconstruir esse poder que os homens acham que tem sobre uma mulher e não vai ser feito de outra forma que não com diálogo que não com instrução e com casos ali para que eles possam entender um complemento nesses grupos reflexivos da cidade de Mosa-Arlândia nós tínhamos 150 homens lá 70% desses homens sofreram violência sexual eles praticavam violência que isso claro que não é uma desculpa é falta de conhecimento de tratamento eles foram estrupados eles foram violentados quando crianças o nosso psicólogo que conseguiu fazer um estudo com eles que a maioria dos homens demora 40 anos para conseguir admitir que teve esse problema de violência contra eles claro que isso não é uma desculpa para ser um agressor mas é uma falta de tratamento quando a gente consegue numa palestra passar isso para os homens muitos deles conseguem ir lá e soltar e essa cidade é a cidade que nós temos residência taxa zero até hoje então a importância desse trabalho do grupo reflexivo onde a gente e a doutora Cláudia falamos que a gente não está aqui a lei Maria da Penha não veio para destruir famílias como muita gente fala ela veio sim para reconstruir famílias saudáveis que é muito diferente obrigado deputada agradeço Antônio e é isso parabéns pela iniciativa e queria também aproveitar o ensejo aqui e parabenizar pelo dia do psicólogo hoje 27 de agosto não é isso? comemorar também o dia do psicólogo parabéns aí também para o senhor e para toda a categoria gente eu vou passar agora a palavra para a Laide a Laide que é vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher em Minas Gerais com muita alegria não é Laide? a gente recebe aqui agora de forma oficial a representação do Conselho gente que ficou quatro anos sem funcionamento no estado de Minas Gerais pensa que o nosso estado nos estados onde a violência mais cresce no país também é o estado onde ficou quatro anos sem o controle social acompanhar as políticas dos direitos das mulheres incluindo toda a estrutura das políticas contra a violência então Laide é muito importante a sua presença aqui conosco hoje representando a sociedade civil organizada dentro dos conselhos de políticas públicas e passo para você a palavra para as suas colocações obrigada Ana Paula já te cumprimentando em seu nome cumprimento toda a mesa aqui que eu acho que acredito que é um momento muito especial nesse mês de agosto e cumprimentar também toda a plateia quem dedicou uma tarde para vir aqui discutir a questão da violência contra as mulheres acho que a gente pode contar com vocês em todos os espaços que a gente tiver inclusive para discutir esse tema e quero falar um pouquinho também sobre a participação do conselho eu estou vice-presidente do conselho estou representando a sociedade civil e represento a classe das mulheres trabalhadoras rurais eu estou ouvindo falar aqui da questão da violência quando você está falando da violência na capital imagine a violência lá no meio rural lá naquele cantinho onde as mulheres não têm acesso a nada a internet não funciona no final de semana uma delegacia não funciona acesso a delegacia de mulher é difícil tudo é difícil às vezes faz uma denúncia para a polícia nem a polícia consegue chegar lá naquele meio imagina como é a situação dessa mulher que sofre essa violência mas a gente vem fazendo um trabalho dentro do conselho a principal pauta do conselho hoje é o enfrentamento à violência eu já tenho uma caminhada muito longa na organização da sociedade civil e nessa caminhada longa é o enfrentamento à violência contra as mulheres isso já de 25 anos a mais que a gente vem discutindo essa questão do enfrentamento à violência e ela vem se agravando hoje mesmo escutei uma frase dizendo assim o que está acontecendo quanto mais se fala quanto se fala mais de lei Maria da Penha quanto mais se fala de violência mais a violência está se aumentando eu não sei se está aumentando ou se está diminuindo sabe por quê? porque as mulheres estão denunciando mais a própria mídia está dando mais visibilidade a isso porque até então era muito omissa muito escondida então hoje já tem mais visibilidade e a gente veja uma preocupação muito grande realmente de como que a gente vai poder como controle social de que forma que nós vamos poder fazer um leque muito grande a nível de estado Ana Paula a nível de estado então o conselho que ele ficou quatro anos parado e estando hoje numa retomada muito forte a gente precisa fazer que os conselhos estejam em todos os municípios a gente precisa fazer um trabalho em rede em rede com todos os serviços saúde, educação, social tudo que tiver no município para poder fazer o enfrentamento porque se a mulher chega a fazer uma denúncia e não tem o apoio depois ela fica sozinha é muito pior é muito pior se ela fizer uma denúncia e ficar sozinha aí a violência vai aumentar vai aumentar então a gente precisa fortalecer cada vez mais os trabalhos em rede em rede e o companheiro aqui trouxe a questão da reflexão é reflexão mesmo gente a gente precisa acabar com essa sociedade patriarcal que nós temos machista e patriarcal que acha que tem domínio então nos últimos anos parece que isso aflorou muito aflorou parece assim que as pessoas falam assim opa agora as mulheres vão voltar vão voltar para o seu cantinho que o lugar de mulher é na cozinha para lavar passar a cozinhar e quem domina quem domina o mundo é os homens dá essa impressão e quando uma mulher tenta terminar um relacionamento aí que piora e que piora e que assusta a gente que são jovens muitos jovens aí entra sim a questão da educação a gente precisa cada vez mais entrar nas escolas fortalecer realmente a parte de educação e formar cidadões mesmo para uma sociedade igualitária precisamos formar cidadões educação é a base de tudo eu acredito muito nisso e quando se fala numa lei a lei 13.239 de 2015 vai fazer quase 10 anos que existe uma lei de reparação de reparação da violência da violência física que danificou a mulher aí até a gente como que a gente faz que essa lei chegue lá nos municípios do interior mesmo que a mulher tem direito de uma reparação pelo menos para quando ela olhar no espelho ela se olhar no espelho ela não vai ver a violência aqui dentro aqui dentro não deixa de tirar não aquilo que ela sofreu e impossível tirar impossível mas pelo menos até amenizar essa situação de um rosto ferido um dente quebrado como que ela consegue fazer com que essa lei chegue e essa política seja implementada de fato mesmo em todos os cantos do nosso estado todos os cantos do nosso estado a gente precisa fazer uma campanha muito forte aí parabeniza o instituto que é campanha é campanha a gente precisa divulgar aquilo que a gente conquistou o que nós estamos conquistando no nosso dia a dia e precisa ser controlado ter o controle social lá na ponta para poder cobrar se tem um conselho lá no município a mulher sofreu uma violência danificou o olho dela ela precisa fazer uma cirurgia o conselho está lá para ajudar a apoiar então a gente precisa fazer uma campanha muito grande das nossas organizações daquilo que a gente tem junto para a gente somar a força porque se a gente ficar cada um no seu quadradinho fazendo a luta a gente não consegue avançar realmente nessa nossa posso chamar de ideologia porque 90 anos é muita coisa então a gente precisa fazer com que isso vá amenizando cada dia cada dia a gente precisa tirar cada vez mais nós mulheres dessa situação de violência eu tenho relatos de experiência assim há um ano atrás no meu município eu sou do município de Barbacena uma jovem de 29 anos minha vizinha ela foi teve o feminicídio que o feminicídio foi tão grave tão grave que tirou o couro o couro cabeludo dela tudo e o rosto a pele do rosto dela todinha e o agressor alega que foi o cachorro que não foi ele que foi um cachorro olha só uma moça de 29 anos de 29 anos sofreu isso e a gente faz a gente fica assim a gente sente assim impotente sabe a gente sente impotente o que a gente pode fazer onde que a gente vai pelo menos ele está preso mas até quando a gente não sabe até quando a gente não sabe então são essas é isso que faz a gente enquanto a gente tem condições de ficar indignado indignado a gente faz a luta a gente precisa fazer essa luta contínua então é fortalecer mesmo Ana Paula a gente precisa fazer uma campanha muito forte para que os conselhos o controle social ele precisa estar em todos os municípios de Minas Gerais para a gente poder fazer com que as políticas públicas aquilo que a gente conquistou seja implementado no dia a dia na vida das mulheres tá bom joia obrigada a Laide a gente a Laide traz uma perspectiva muito importante da necessidade do controle social estar nos municípios nós conseguimos depois de muita luta muito trabalho inclusive dessa comissão reinstituir o conselho estadual mas a realidade é que na maioria mas a maioria amplíssima dos municípios em Minas Gerais nós não temos o conselho municipal implantado e o conselho é importante porque ele vai ali fiscalizar as ações do governo mas vai também contribuir para que os municípios para que as prefeituras para que os setores possam fazer ali uma estratégia em rede para atendimento das demandas das mulheres e aí gente nós estamos falando aqui de grandes cidades Belo Horizonte é uma grande cidade Barbacena embora seja interior é uma cidade melhor estruturada mas a gente precisa lembrar que nós estamos em um estado que tem 853 municípios com realidades muito diversas entre as regiões lugares bem estruturados com riquezas lugares muito empobrecidos com uma desigualdade social gigante inúmeras vulnerabilidades e rincões rincões onde a política não chega e onde as mulheres não têm sequer como pedir socorro e digo a Laide com muita dor no coração que talvez a incidência do feminicídio seja ainda muito maior do que a gente tem registrado porque esses casos não chegam ao conhecimento das autoridades locais então nós estamos falando de uma situação muito grave gente por isso que é tão importante a gente falar a gente aqui sempre bate nessa tecla eu na minha atuação parlamentar essa é uma pauta uma causa que a gente trouxe aqui para o nosso trabalho na Assembleia e desde 2019 a gente encara essa temática como uma das temáticas mais relevantes porque sem a dignidade o direito que as nossas mulheres que nós temos de viver nós não temos sociedade que seja minimamente justa igualitária e para todos nós então esse trabalho para mim é um trabalho muito caro eu me transformei a Laide em uma pessoa muito mais ansiosa angustiada do que eu era antes de exercer mandato pela dureza que é essa realidade hoje Coquito eu estava buscando alguns casos Coquito mesmo eu estava lendo alguns casos eu falei vou buscar uns casos aqui para a gente poder contar porque sempre nas nossas interfaces aqui inclusive com o Ministério Público sempre são relatos muito terríveis de situações de mulheres que são agredidas com botijão de gás jogado na cabeça com machadada situações que realmente trazem lesão para o corpo para o crânio para a face e aí eu fui ler um caso resolvi até suspender não vou compartilhar todos aqui com vocês mas de uma de uma mulher que inclusive depois veio a óbito mas que ela teve 85% do corpo dela literalmente queimado porque o homem chegou com uma vasilhinha de sorvete para essa mulher e dentro da vasilhinha de sorvete tinha gasolina e ele jogou em cima dela e assistiu o fogo então ela teve o corpo todo queimado 85% do corpo queimado muitas queimaduras internas precisou retirar uma parte do corpo para fazer enxerto ela ficou com esse pedaço aqui completamente comprometido aberto de tamanha queimadura ali e depois de alguns meses de tratamento e de muita dor de uma dor que ela contava ser assim insuportável ela acabou vindo a óbito em decorrência dos problemas gerados por essa violência então gente algo assim muito crítico sabe a gente precisa falar e a gente precisa fazer com que está hoje através da nova legislação que depois de 2015 depois de 10 anos chega para a gente essa prioridade o setor de saúde hoje trata com prioridade as mulheres que precisam dessa reparação eu queria convidar agora para trazer aqui para a gente seu depoimento falar um pouco da sua história da sua experiência a Amanda a Amanda Cristina de Freitas Bom Tempo ela é motorista de aplicativo e paciente do projeto Rivana Amanda seja bem-vinda para nós é uma alegria poder recebê-la aqui para também contribuir com esse trabalho de conscientização da nossa população nesse mês que é o mês do Agosto Lilás Obrigada eu sou paciente da doutora Claudinha já tem um tempo já vai fazer quase mais de um ano já que eu estou paciente da doutora Claudinha e eu acho assim ela mudou muito a minha história de vida porque depois que eu conheci ela eu cheguei lá eu estava tinha acabado de sair do relacionamento que foi um relacionamento bem abusivo e eu estava muito cabisbaixa conversei com ela aí a gente primeiro fez os procedimentos no meu rosto que me ajudou que levantou a minha autoestima assim eu nem tenho palavras para falar o quanto que mudou só de eu ter feito o procedimento no rosto já mudou muito a minha autoestima a minha vontade de correr atrás eu sofri uma violência que eu vivi com o pai da minha filha durante dois anos e ele me agrediu ele me agredia muito com palavras porque eu estava grávida aí eu passei por uma complicação na minha gravidez e eu fui fiquei presa no relacionamento porque eu não podia trabalhar então eu dependia 100% dele da família dele então ele sempre me agredia com palavras que eu não ia fazer nada que eu era mãe que eu não poderia trabalhar que ninguém ia me querer com filhos e vinha assim e ele era uma pessoa muito ciumenta também e chegou um certo ponto que a gente numa discussão ele estava com ciúmes da parte da família dele ele veio e me agrediu com um telefone que até cortou minha cabeça e tudo aí ao mesmo no mesmo tempo ele me pediu desculpas falou que foi sem querer me levou para o hospital aí eu dei ponto e eu não quis contar para ninguém eu acho que isso foi o meu grande eu não querer contar para ninguém porque ele falou que não ia fazer isso mais e nisso eu comecei a desencadear a ansiedade porque eu continuei convivendo com ele e aí a gente sempre voltava nessa discussão nessa briga aí eu desencadeei a ansiedade fiquei meio depressiva não queria sair de casa e eu não consegui como que eu não compartilhei isso com ninguém eu carregava aquele sentimento só para mim então eu fui ficando bastante depressiva mesmo aí chegou um certo ponto que a gente não conseguia mais conviver com ele aí foi ao ponto que eu pedi para a gente separar mesmo que minha filha estava pequenininha ela tinha acabado de fazer um one-in pedi para a gente separar aí ele foi e falou como é que você vai separar o que você vai fazer eu falei não sei vamos separar e eu vou daqui para frente eu vou seguir minha vida aí mas na verdade na verdade não foi assim que eu pedi para separar foi uma amiga minha conversando que eu fui ela falou comigo assim Amanda ele vai acabar te matando você porque eu vejo tanto que ele acho que ele tinha medo de eu contar isso para alguém acontecer alguma coisa então ele não deixava eu conversar com ninguém não deixava eu ter amizade então eu consegui ter uma amizade foi com uma vizinha minha então eu vivia sempre naquela bolha dentro de casa ou com a família dele e aí ele fazia muita pressão psicológica para eu não contar isso para ninguém porque ele tinha medo que ele as pessoas ele era filho de pastor tinha uma reputação a zelar no bairro dele tudo a família bem conhecida então ele ele me prendia muito não deixar eu conversar com ninguém aí foi conversando com uma amiga ela falou assim Amanda não vai chegar uma hora não vai encontrar você morta dentro de casa porque você mora nós morávamos numa casa que era bastante afastada das outras casas e ele falou às vezes a gente escuta ele brigar com você ele se negociar e tipo isso não conta para ninguém você continua vivendo com ele aí foi onde que eu falei com ela eu vou tentar separar dele então aí eu pedi a separação no começo ele não quis aceitar ele ficava indo na minha casa ele pegava ele pegava eu trocava a chave ele entrava dentro da minha casa conseguia pular a janela eu pegava a chave para entrar lá ele foi fazendo bastante não queria aceitar a separação de jeito nenhum e aí foi onde que eu contei para o pai dele os pais deles o motivo que a gente separou que ele já tinha estava me batendo que ele já tinha me machucado que eu já tinha ido para o hospital a família dele foi contra mim porque eu deixei para contar depois ela falou assim já que ele fez isso tudo por que você não fez quando ele fez isso tudo aí eu falei porque ele ficava falando que não era para me contar que ele ia mudar e tudo aí a família toda ficou contra mim eu não tinha meus pais perto aí só tinha essa minha amiga que foi me ajudando que foi onde que ela me ajudava porque são com a minha filha me dar as coisas para alimentar aí foi onde que eu conheci o Instituto Princesa Rivano foi bem nessa época que eu conheci aí eu contei para a doutora Claudinha aí ela me ajudou me ajudou conversando comigo aí ela falou assim não volta não volta atrás a gente vai te ajudar você vai conseguir aí foi antes que eu falei não vou voltar atrás aí teve até um caso que foi a doutora Claudinha e o Antônio que eles foram na minha casa eu não tinha ainda levado eles na justiça só que aí teve um dia que ele e a família dele foram lá em casa e me agrediram por conta que minha filha tinha caído e machucada a língua aí eles foram lá em casa foi uma briga eles me agrediram falando que era culpa minha e ele usou esse acidente para conseguir chegar perto de mim aí onde que eu até avisei a doutora Claudinha avisei o Antônio conversou comigo aí eu levei aí foi onde que eu fiz o boletim de ocorrência e falei o que aconteceu e pedi a medida protetiva aí foi só depois disso que ele me deu um sossego assim né não ficou indo mais na minha casa aí disso eu fui conseguir aí ele foi me deu uma paz parou de me perturbar aí foi onde que eu consegui alugar meu carro comecei a trabalhar como Uber mudei de casa e minha vida foi transformou literalmente transformou da água para o vinho assim hoje em dia nós dois não temos muito contato mas eu também não tenho raiva né a doutora Claudinha sempre fala isso comigo para mim não ter raiva para mim não guardar mágoa da parte dele e continuei minha vida sozinha acho que foi a melhor decisão que eu fiz né continuar minha vida sozinha hoje eu trabalho em uma rede social movimentada que todo mundo acompanha eu trabalho como Uber as pessoas gostam então eu sozinha hoje graças a Deus melhorou bastante bom Amanda palmas para Amanda né gente e assim né Amanda assim te agradeço de você estar aqui conosco abrindo também a sua história sua trajetória de vida e você é uma menina jovem né perceptivelmente jovem e certamente acredito que muitas das nossas meninas jovens estão passando por situação semelhante né e é sempre gente o mesmo relato né não eu não vou fazer de novo não vai acontecer né nossa foi no momento em que eu bebi demais ou foi no momento em que nossa eu fiquei com raiva né então assim a gente nós ainda gente estamos numa numa sociedade onde a gente algumas pessoas ainda acreditam naquele velho ditado né que em briga de marido e mulher não se mete a colher né a gente tem sempre insistido em briga de marido e mulher salva-se a mulher né vamos salvar a mulher porque ele vai dar seu jeito lá ele vai arrumar um argumento e ele né vai andar normal pela rua e a mulher que vai ficar muitas vezes impedida de uma série de situações e acaba que às vezes quando a gente vai contar ou a gente vai pedir alguma ajuda a gente sai como errada que eu passei esse processo eu fiquei muitas vezes com uma errada da história tipo muita gente virou a cara pra mim virou o rosto pra mim e a pessoa que fez aquilo tipo como se fosse uma coisa às vezes a pessoa fala ah mas isso não foi nada tipo foi uma briga só mas não foi uma briga foi onde que ele me machucou eu tive que ir pro hospital tomar um ponto isso não é uma briga ele poderia ter me matado dependendo de onde que pegasse no meu cabeça no meu rosto ele poderia ter me matado naquela hora e as pessoas vai contra a gente muitas pessoas foi contra mim nesse processo meu muitas pessoas foi contra a minha família dele hoje em dia poucas pessoas que conversam comigo porque acham que como que eu expus acabou que chegou no ouvido da família que teve a exposição que a gente fez uma live e aí falaram ah mas você está expondo ele não precisava como se ele fosse a vítima como se ele fosse o coitado e eu estivesse errada eu deveria ter passado calado eles vêm com aquela desculpa ah mas por que você não denunciou no dia então já que você ficou tão chateada com isso mas só a gente que está passando a gente sabe que não é assim não é simplesmente assim ah é difícil é bastante complicado é um processo que muitas pessoas passam que é complicado e eu acho que muitas pessoas também não tem coragem de sair principalmente quem tem filho pequeno igual eu tinha fica com medo ah eu estou aqui eu estou apanhando mas eu pelo menos não estou comendo não estou vivendo e muitos homens fazem isso falam ah mas você tem vida boa você tem casa eu dou comida te dou roupa mas isso não e muitas mulheres ficam por isso com medo de sair e não poder não conseguir o emprego não conseguir quem olha a criança aí fica naquela naquela prisão eu mesma justamente já cheguei a pensar o que eu vou fazer sem sozinha mas quando a gente consegue sair as portas do mundo estão abertas tipo assim dez vezes mais do que aquilo que a gente está vivendo a gente que não sabe a gente fica presa ali dentro e não sabe pois é e a Amanda também fala aqui de uma certa privação um certo cárcere que acontece com as mulheres que estão em situação de violência diminui-se o ciclo de amizade ali ela para de ter amizades que estão fora do controle desse agressor então ela começa a frequentar muito mais a família e é engraçado não é gente eles têm reputação não é Antônio eles têm reputação ela não podia falar para não abalar a reputação dele a dela não tem problema no caso da Amanda a eficácia que foi a polícia militar a gente tem que dar mérito a quem tem mérito também porque a polícia militar de Minas é exemplo em todo o Brasil a primeira companhia de prevenção à violência doméstica então a gente organiza aqui a major um excelente trabalho que vocês fazem muito merecedor todos os elogios que vocês recebem de facto todas as homenagens porque o vosso trabalho é excepcional e faz a diferença na vida dessas mulheres com certeza major inclusive está aberto o microfone se a senhora quiser falar um pouquinho do trabalho que vocês realizam lá acho que é importante a gente poder aproveitar e Amanda quero te agradecer demais isso é muito importante e entendo que é nosso papel também enquanto representantes da nossa população enquanto deputados que somos nesta casa para além das campanhas publicitárias que a gente tem feito e que a gente pode intensificar e que a gente pode buscar outras parcerias é nosso papel falar sobre isso para que também um certo movimento de prevenção possa acontecer mulheres e famílias se encorajam a partir de histórias que são vistas e a gente está aqui para isso e você conta o quanto é importante esse trabalho de acolhida feito aqui pela instituição pela princesa Rivânia e a gente fala aqui com o Estado através da Bárbara o quanto é importante Bárbara a gente precisa de uma forma mais assertiva no Estado de Minas capilarizar a nossa capacidade de atendimento e de acolhida a essas mulheres para que elas tenham chance de se protegerem de sobreviverem e de viverem com dignidade e assim eu te passo a palavra vamos ouvir aqui agora a Bárbara Queiroz que está aqui representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais Boa tarde a todos deputada cumprimento todos na mesa em seu nome queria agradecer pela presença de todos porque mostra que essa pauta ela vem se fortalecendo cada vez mais e a senhora tem grande responsabilidade nisso então é um grande agradecimento acredito que não só como Estado mas como mulher porque antes de fazer o relato e fazer a fala vamos dizer institucional eu acompanho muitas audiências públicas da Comissão dos Direitos das Mulheres e todas as vezes tem relatos e todas as vezes todos esses relatos nos tocam bastante porque é a realidade é a realidade que pode acontecer comigo com minha avó com minha mãe com as minhas amigas então todos os dias que eu estou aqui eu aprendo bastante e faço questão de passar a palavra para frente tá deputada então agora voltando ao meu papel institucional eu queria agradecer também pelo convite a CEDES porque envolver a CEDES em pautas que são tão importantes são tão transversais como no caso aqui de hoje a gente tem um tema como debate a cirurgias plásticas enfim e afins mas elas vão muito além disso como nós citamos aqui ela vai na prevenção vai na proteção vai na promoção também dos direitos das mulheres então agradecer a presença o convite a CEDES e dizer que é uma pauta mais do que sensível para o governo de Minas através da polícia militar da polícia civil entre vários órgãos nós temos feito um relacionamento mais coordenado mais conjunto das nossas ações são muitas parcerias que vem trazer benefícios e que a gente não quer parar por aqui porque Minas Gerais hoje realmente ocupa o segundo lugar de estado mais violento contra as mulheres e o nosso objetivo é que ele não seja não ocupe esse lugar a gente quer ocupar o último lugar porque a gente não quer ter nenhuma violência contra a mulher então dizer que dentro dos nossos trabalhos de promoção proteção e promoção dos direitos das mulheres a gente tem o atendimento do CERNA que a gente tem o acompanhamento das mulheres em situação de violência e a orientação também aos equipamentos que fazem esse tipo de acompanhamento no nosso livro o caderno de orientações do CERNA um desses grandes objetos é o atendimento psicossocial que faz o acompanhamento desde que ela sofre a violência até o final e uma dessas pautas é a questão da autoimagem da autoestima porque isso tem que ser reconstruído na mulher para que essa realidade não volte a existir na vida dela nem todas nós temos a rede de suporte que a gente gostaria de ter no seu caso Amanda você tinha sua amiga mas a gente vê muitos casos de mulheres que não tem ninguém para dar uma palavra então o Estado às vezes às vezes não ele tem que ocupar esse espaço para que essas mulheres tenham aonde recorrer a polícia militar muitas vezes é esse lugar a polícia civil através das DEANs também é muitas vezes esse lugar e queria anunciar que um dos nossos grandes objetivos é trazer unidades do CERNA para vários dos DEANs que tem em Minas deputada como uma forma de capilarizar como a senhora bem propôs o atendimento a mulher em situação de violência não só a violência física a violência psicológica a violência patrimonial a violência política também porque acontece bastante principalmente nas áreas rurais porque a gente sabe que o que acontece é a subnotificação não é que não acontece a violência lá é que ela realmente é subnotificada as pessoas não conseguem chegar nos órgãos de atendimento vamos dizer assim então através do CERNA a gente quer chegar mais perto dessas mulheres quer chegar na ponta então esse caderno ele faz a orientação de quem faz o atendimento é importante que isso esteja bem posto porque também é um caderno que pode sofrer alterações na deputada de acordo com as atualizações das leis por exemplo a lei mais recente aprovada acho que no Planalto é aquela 14.887 do dia 12 dos 6 que coloca a mulher como prioridade no atendimento das cirurgias plásticas as mulheres em situação de violência então são ganhos que a gente tem através da política através do legislativo que impactam positivamente os trabalhos de prevenção promoção e proteção à mulher porque a gente reconhece que a imagem a autoimagem como a pessoa se reconhece é como ela também se expressa a partir do momento que ela retirar desse direito que ela se sente mal pela imagem que ela tem que é um dos casos da violência quando ela atinge a autoestima da mulher a gente acaba privando ela do seu direito da sua dignidade contemplada na sua forma total então queria também divulgar que o protocolo falhar agora tem sido um dos exemplos do Estado de atuação do Estado o protocolo falhar agora é um protocolo que ensina sobre os direitos das mulheres sobre o que é violência como combater a violência ele começou como um protocolo para empresas bares restaurantes lugares públicos e de lazer e hoje ele já vem sido ampliado para que sejam capacitadas tantas equipes de outros lugares como também por exemplo times de base de futebol a gente teve a oportunidade de capacitar os meninos da base do Cruzeiro e do América a gente capacitou o time feminino do Galo a gente capacitou as pessoas da Arena MRV então assim também são outras oportunidades deputada da gente ampliar o atendimento do protocolo falhar agora quem sabe para a educação de acordo com essa lei de ensino dentro das escolas transformar em uma linguagem que o jovem entende que isso é importante não adianta a gente querer comunicar com o público que não sabe o que a gente está falando porque a gente fala da forma que a gente acha que deve ser e na verdade as pessoas elas têm que conseguir escutar temos também o Trajeto Moda que foi um programa pensado principalmente na violência financeira só que grande parte do projeto é trazer a autoestima de volta para essa mulher para ela conseguir conquistar a autonomia dela para que ela não fique por conta no caso ela não seja afetada posteriormente por exemplo a Amanda ela foi atrás correu atrás das suas oportunidades como Uber mas muitas mulheres não tem essa oportunidade e o Trajeto Moda além de dar o ofício da costura e do corte ele também retira a mulher do local de violentada ele também retira a mulher do local onde ela pode voltar a sofrer algum tipo de violência e dá a ela autoestima para fazer isso são alguns dos projetos que o governo faz temos alguns outros que eu não vou me alongar porque a gente tem um tempo regimental mas a promoção da autonomia ela vai muito além do combate à violência financeira e patrimonial então são muitos projetos que se somam e que juntos eles são um conglomerado de informações que essas mulheres precisam e precisam chegar na ponta concordo principalmente com a questão da campanha deputada porque eu vejo muito no agosto uma oportunidade uma janela de oportunidade porque vira uma pauta mas a campanha tem que ser o ano todo tem que ser importante para todo mundo o ano todo porque a mulher não sofre violência só em agosto então a campanha tem que ser uma questão permanente em agosto ela pode sofrer um aumento ela pode ser mais amplificada ela entra bastante nos projetos de lei que chegam nesses momentos na divulgação dos programas mas eu acredito que seria mais eficiente mais eficaz para as mulheres que estão lá na ponta não para a gente divulgar nossas políticas públicas mas para a mulher que está lá na ponta e que precisa dessa política pública que o ano inteiro a gente construa essa comunicação direta então pode contar com a CEDES e pode contar com a Subsecretaria de Política dos Direitos das Mulheres eu também estou à disposição não só para a Assembleia não só para as entidades que estão aqui mas para todas as pessoas nós estamos aqui para isso eu tenho certeza que o Conselho Estadual da Mulher reposto já tem demonstrado muitos resultados o controle social é essencial ele tem que acontecer porque ele é a voz de vocês dentro do Estado então não deixem de acionar o Conselho Estadual da Mulher sempre que for preciso queria agradecer mais uma vez a presença e a oportunidade de dar aqui o depoimento do Estado tá bom deputada obrigada Amanda registrando aqui gente que nós temos um compromisso realmente muito intenso com essa pauta e a gente tem divergências de posicionamento de visão de sociedade de política de forma de fazer política a gente sempre faz questão Bárbara que a CEDES esteja aqui conosco justamente para escutar e compreender que quando a gente faz a cobrança não é por uma questão de posicionamento aqui ou acolá é porque a vida é a realidade de vida das nossas mulheres e que se a gente não intervir com políticas públicas a gente não consegue tirá-las dessa condição a gente tem também uma lei aqui no Estado que também é uma lei de minha autoria que cria o banco de empregos para as mulheres vítimas de violência doméstica numa busca para que essa mulher possa ter a oportunidade do trabalho da renda repere ou ganhe a sua autonomia financeira e isso é um elemento que ajuda a quebrar o ciclo da violência o governo a gente aprovou a lei aqui na Assembleia o governo implementou a política pública está rodando precisa de ajuste precisa de ampliar o alcance a gente precisa ainda pensar em instituições e empresas que possam acolher as mulheres no perfil que elas têm porque a maioria não completou o ensino médio a maioria é a primeira oportunidade de emprego a maioria delas abandonou o estudo para dedicá-la à família ou até numa situação realmente de cárcere por conta da violência então a gente precisa de espaços para acolher essas mulheres que absorvem que tenha esse compromisso inclusive da formação delas então a gente está sempre aqui querendo que vocês participem mesmo para a gente poder transformar que eu acho que histórias como contadas aqui pela Paula pela Amanda são questões que nos faz sair do nosso espaço institucional e falar não, espera aí nós vamos balançar essa estrutura aqui até ela funcionar então obrigado pela presença viu Bárbara bom eu agradeço aqui a participação da mesa de todos os nossos debatedores eu vou abrir agora para as intervenções eu estou aqui com a inscrição do Antônio Coquito mas antes eu queria passar para a Major para ela poder falar um pouquinho aproveitar também esse momento Major Flávia para falar do trabalho da PPVD boa tarde a todos eu sou a Major Flávia sou comandante da primeira companhia independente de prevenção à violência doméstica que atende aqui o município de Belo Horizonte a Polícia Militar ela tem um trabalho que vai além do atendimento da ocorrência então a gente atua tanto na primeira resposta que é quando está ocorrendo a violência e a gente tem aquele policial que vai lá faz o atendimento por meio do chamado via 190 e naquele momento no registro dos fatos a gente tem aí o preenchimento do formulário nacional de avaliação de risco então é o primeiro contato ali que aquela mulher vai ter com o atendimento da Polícia Militar e a gente atua também no segundo atendimento na segunda resposta que é onde eu estou hoje atuando na Companhia de Prevenção à Violência Doméstica quando o policial militar ele faz análise dos casos daqueles casos mais graves e dá esse suporte nós temos um protocolo de atendimento de segunda resposta eu estou trazendo aqui para que todos conheçam esse atendimento e nessa segunda resposta a gente passa por um protocolo de visitas tanto à vítima quanto ao autor e são ofertadas aí na verdade são ofertados os serviços que a gente tem da rede dos demais órgãos que compõem aí a rede de prevenção à violência doméstica e por muitas vezes esse policial militar é o primeiro que tem ali o contato não só naquela primeira resposta no atendimento no calor dos fatos mas quando a gente atua nessa segunda resposta que são feitas as visitas às vítimas aos autores o policial militar muitas vezes chega lá e aquela vítima naquele primeiro momento ali está com autoestima abalada às vezes com a unha por fazer um cabelo bagunçado já é difícil e ao longo do atendimento do protocolo de visitas que a gente faz a gente vai vendo um resgate dessa mulher que ao final desse período desse atendimento ela já está ali recomposta muitas vezes a sua autoestima já foi resgatada nessas visitas a gente tem a apresentação da lei Maria da Penha para as mulheres a gente tem a demonstração para ela de tudo que é oferecido quais órgãos que ela pode ter apoio então a polícia militar ela não se restringe ao primeiro atendimento a somente o registro da ocorrência a gente tem também a realização de palestras então são feitas palestras nas escolas nas universidades em empresas levando aí o conhecimento do que é a violência contra a mulher e quais são as formas da gente prevenir esse tipo de violência e também temos o grupo reflexivo com os autores que é uma iniciativa aqui da companhia de conversar com esses autores e tentar quebrar ali aquele ciclo de violência essa é a ideia aí da patrulha de prevenção à violência doméstica que é essa quebra do ciclo de violência contra a mulher então gostaria de agradecer então a oportunidade de estar aqui em nome da polícia militar parabenizar a deputada Ana Paula Siqueira a senhora Cláudia o senhor Antônio e os demais componentes aí por esse momento por estar discutindo algo tão importante e que a gente está aqui para realmente defender e trabalhar por essa causa essa é a nossa missão principal principalmente agora que a gente tem estamos na campanha do Agosto Lilás onde tivemos não só campanhas preventivas com palestras com eventos de entrega de folders mas também tivemos ações repressivas como por exemplo cumprimentos de mandados de prisão de autores que estão descumprindo medidas protetivas então a nossa atuação ela se estende o ano todo mas nesse mês de agosto a gente teve a intensificação dessas atividades então agradeço a oportunidade e parabenizo mais uma vez a todas muito obrigada major Flávia e na sua presença na sua pessoa a gente parabeniza também a polícia militar por esse comprometimento por esse trabalho que tem feito e eu assim como parceira da polícia também a gente fica muito satisfeito de ver que estamos avançando então parabéns por todo o trabalho vou passar a palavra agora para o Antônio Coquito que é jornalista boa tarde a todos é um prazer estar nessa audiência e sempre tendo a deputada Ana Paula Siqueira como grande parceira das causas da cidadania da inclusão social e dos direitos da mulher e também ter a doutora Cláudia que também é uma guerreira no enfrentamento de toda forma de violência contra a mulher o que me provoca a falar aqui nessa audiência é porque nós temos uma constatação escancarada de um erro na sociedade se existe violência contra a mulher a gente está errando de algum lugar e a violência só vem aumentando seja se estimulou a denúncia ou não estimulou a violência está aumentando e se a violência está aumentando as nossas ações estão sendo não estão sendo eficientes então a gente precisa avançar em termos de atitude concreta senão mais mulheres vão ser violentadas mais mulheres vão ser vitimizadas então a gente precisa atentar para isso e aí eu lembro de uma fala que eu aprendi que assim se nós somos os problemas nós somos a solução e a solução está aqui entre nós ações coordenadas campanhas trazer para o centro da discussão os homens como o Chará colocou o senhor Antônio colocou porque historicamente a educação de nós homens é da predominante ainda o machismo o patriarcado e aí a mulher é propriedade do homem dentro dessa educação então como a Amanda colocou não aceita que a mulher questione o homem e assim por diante e aí eu vou trazer algumas questões aqui talvez que vão incomodar eu acho que várias instituições tem que trazer para dentro dela esse comprometimento para a erradicação da violência contra a mulher e aí fui listando aqui por exemplo nós precisamos fazer sim uma campanha e trazer o homem como parceiro dessa campanha e entrar para dentro das empresas entrar para dentro das igrejas entrar para dentro das famílias das escolas onde os homens convivem nesses espaços entrar para dentro da polícia militar porque historicamente a polícia militar tem um histórico de machismo vocês mulheres há pouco tempo estão assumindo esses cargos de liderança e de protagonismo e isso tudo no fundo gera uma predominância de controle eu estou citando isso porque no mestrado onde eu faço tem um estudo sobre isso as mulheres na polícia militar é pouco tempo que ocupam o cargo de liderança mas assim o que eu quero não quero polemizar nisso eu quero polemizar assim quero trazer a discussão e a reflexão é que precisa entrar para dentro das instituições esse enfrentamento contra a violência então os homens que estão dentro da polícia os homens que estão nas igrejas os homens que estão nos espaços eles precisam vir a ser parceiros no enfrentamento da violência contra a mulher outros espaços associações e movimentos populares e as entidades de um modo geral nós temos associações por exemplo associações de caminhoneiros todos em várias constatações violência sexual contra a mulher precisa trazer os caminhoneiros para junto precisa trazer outros movimentos outros outros espaços onde existe a presença masculina para ser parceiro no enfrentamento da violência contra a mulher e aí eu vejo que uma campanha ou uma ação concreta que de corresponsabilidade envolve tanto aqui a CEDES e o poder legislativo contra a sociedade civil mas também implica lá no município então o gestor público municipal precisa entender que lá é preciso acontecer ações de enfrentamento à violência contra a mulher então assim eu acho que a gente tem aqui nós estamos aqui discutindo um tema que a gente está eu vou usar uma expressão aqui que eu não gosto de usar dando a mão apalmatória de certa forma dizendo que o problema existe e se o problema existe eu vou voltar numa frase que eu falei agora há pouco nós somos o problema mas também somos a solução do problema então nós temos como caminhar de forma convergente unindo os esforços aqui enfrentar o problema se não ano que vem nós vamos fazer outra audiência pública para constatar que Minas Gerais continua sendo o segundo estado em feminicídio de Minas Gerais do Brasil desculpe segundo estado ou sei lá outra situação mas a gente o que a gente não pode é constatar o erro e permanecer no erro então essa é a minha reflexão e estou à disposição obrigado Muito obrigada Antônio é isso é necessário uma soma de esforços de ações concretas para que a gente realmente possa eliminar esse mal aí na nossa sociedade que mata as nossas mulheres então queria muito te agradecer viu Coquito pela oportunidade essa audiência aqui tem muito da provocação também do Coquito no entorno dessa nossa discussão dessas nossas inquietações e eu deixo aberto aqui se alguém quiser fazer algum comentário só acrescentando aqui já que você colocou a contribuição da gente com a temática da audiência agradecer sempre a sua parceria e a parceria carinhosa atenciosa do seu gabinete Rafaela a equipe toda o Pedro o pessoal está sempre atento e alinhado a gente fazendo sempre um diálogo em parceria muito obrigado e é assim que a gente avança construindo de forma convergente jóia obrigado viu Coquito Marcia Zóia e depois let's talk boa tarde a todos eu queria parabenizar a mesa a doutora Cláudia eu já conhecia do nosso evento na UAB primeira jornada Maria da Penha e na sexta-feira agora nós teremos a terceira então estão todos convidados na UAB de 8 a 17 qual dia? oi? qual dia? dia 30 sexta-feira agora bom essa questão do enfrentamento à violência doméstica eu só tenho assim que parabenizar mesmo a cada um que falou e principalmente a questão da educação que tem que ser na base eu estava falando há uns dois meses atrás numa escola estadual para adolescentes e o que eu frisei com eles foi vocês têm que se conscientizar que vocês poderão ser os agressores e falei para as meninas e vocês poderão ser vítimas e a gente deu muitos exemplos e a gente vê pelas carinhas ali que eles ficam sensibilizados e aí fizemos uma dinâmica na qual falamos para escrever o que quisessem sem identificar sem nome sem nada e é claro que apareceu relatos e assim era um público de no máximo 18 anos 17, 18 anos então pela fala a gente via que era menina falando que estava sofrendo abuso do namorado e assim vários relatos então eu queria destacar essa questão da importância da educação principalmente na base porque a gente aprende pelo exemplo não é pela teoria a gente aprende pelo exemplo e o exemplo concreto então quando eu falo sobre violência eu não fico na teoria eu gosto de contar os casos que as pessoas entendem melhor eu sou advogada então eu dou alguns exemplos de audiências que eu já participei e eu estava lembrando de alguns casos que eu atendi de rapazes novos vinte e poucos anos agressores eles achavam que aquela companheira ex-namorada era propriedade deles e o que assusta é isso muitos jovens vinte e poucos anos então a gente tem que como o doutor Antônio falou é educação mesmo é grupo reflexivo tanto para os homens quanto para as mulheres porque muitas vítimas não se enxergam como vítimas não se enxergam isso é muito mais comum do que a gente imagina por isso que eu gosto de trabalhar com exemplos não adianta você ficar falando ah os cinco tipos de violência violência doméstica que estão na lei isso aí fica assim muito teórico a gente tem que ir para a prática mostrar por exemplo mesmo aí a pessoa sim você vê que até regala o olho uma cutuca a outra ali teve um evento foi muito interessante uma cutucou a outra virou e falou assim nossa o que ela está falando eu estou passando por isso e eu não imaginava né então é mais ou menos por aí e gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa luta que é nossa e eu já vi essa estação da doutora Alice também numa palestra virtual eu fico um pouco descrente mas quem sabe né tudo é possível então é isso obrigada muito obrigada a Márcia obrigada pelo convite né para a terceira jornada lá na OAB sexta-feira quem puder participar vale muito a pena e né por tratar também assim com tanta objetividade né os casos os exemplos eles muitas vezes valem mais do que muitos textos do que a nossa fala solta né por isso que a nossa comissão a comissão em defesa dos direitos da mulher que eu presido eu faço também questão de que nós tenhamos aqui casos exemplos né histórias verídicas porque isso aqui nos ajuda também a alcançar mais mulheres obrigada aqui pela presença viu Gladstone bom boa tarde a todos e todas sou Gladstone Autônio dos Anjos estou quanto presidente do Instituto Educacional para a Concentração e Realização de Políticas Públicas e diretor do Instituto Princesa Rivana em nome dos dois institutos eu quero agradecer viu Ana seu mandato a excepção tanto que empenha a Ana não é só a questão do Princesa Rivana não é a questão só da violência mas tem designado recurso para fazer uma campanha muito bacana que talvez nós vamos conseguir avançar com ela já já que é a questão da violência nos transpostos públicos né que é uma conscientização muito grande né a gente vai acompanhando vai ajudando e a gente sabe o quanto que o mandato desempenha um papel importante nisso em nome das duas instituições eu quero agradecer muito né a participação e deixar assim tanto para a C10 que é uma é um espaço que nós já tivemos muito muito projeto junto e com as instituições que nós estamos destartando né Cláudia um projeto aqui em Belo Horizonte queira Deus que isso dê certo agora né nós vamos ter aí um projeto o projeto Princesa Rivânia ele vem trazendo a questão da violência doméstica muito contundente mas agora nós vamos tratar a questão do tanto do direito né quanto do jurídico psicológico e o tratamento facial esse projeto ele agora acredito que nós devemos lançar ele agora no final de setembro né com com espaço com tudo e é de bom grado se a C10 puder nos receber e deixar que a gente participe um pouco da questão lá né que eu sei que lá tem muita coisa conheça a C10 toda dá pra tem muita coisa que dá pra aproveitar assim e agradecer o mandato tá em nome das duas instituições estamos abertos né e agradecer mesmo assim a participação de todos tá muito obrigado agradeço Gladstone também sempre parceiro né Gladstone espero que nossa nossa emenda aí possa que já está no caixa da prefeitura possa chegar aí às ruas pra nos ajudar a conscientizar né a nossa sociedade no respeito com as nossas mulheres pra encerrar as participações eu queria ouvir Bárbara Bárbara Ferraris boa tarde boa tarde Bárbara agradecer a oportunidade né de ter voz pra falar o que acontece com a gente consinto demais com essa questão de que exemplo do que de fato acontece é mais efetivo né do que trazer os cinco aspectos é e trazer uma reflexão porque eu saí desse relacionamento há quase três anos e a continuidade dessa violência através dos meus filhos tem uma violência institucional pela lei eu já fui processada por calúnia pelo meu ex-marido a juíza do divórcio me tratou como se eu fosse uma louca não entendendo porque que eu quis pôr um ponto final nesse relacionamento de certa forma até me culpou pelo final desse relacionamento e com ameaças que futuramente meus filhos vão querer até morar com o pai e não comigo um caminho assim incompreensível o machismo partindo de uma mulher eu acho que às vezes até mais doloroso do que vindo de um homem do homem a gente até entende de certa forma e a questão das leis que precisam ser revistas essa lei de alienação parental é algo que nos amordaça demais nos oprime demais porque em vez de privilegiar ali as crianças ela está privilegiando os agressores né claro que às vezes o marido o companheiro que agride não vai agredir as crianças mas isso eu acho que é uma exceção porque a pessoa já tem esse temperamento esse comportamento agressivo e violento né e meus filhos são agredidos então eu sim e além de uma alienação parental que parte dele não de mim né uma inversão de papéis o tempo todo né e aproveitar também para parabenizar esse programa da PM eu estou nesse programa estou sendo assistida e é um resgate assim porque a gente entra num estado de alerta 24 horas e como isso foi importante também para mim de resgatar até minha autoestima né porque são tantos ataques que a gente sofre tantos julgamentos que a autoestima para resgatar é muito difícil tá muito obrigada parabéns por dar voz a quem realmente precisa ser ouvido obrigada da Bárbara a gente está aqui com o Antônio né que está trazendo ali o bóton da campanha Faça Bonito que é uma campanha inclusive que eu sempre participo não apenas no mês de maio mas durante todo o ano né campanha de proteção das nossas crianças dos nossos adolescentes aqui coordeno Antônio a frente parlamentar em defesa dos direitos das crianças e do adolescente e assim como a violência gente nós sabemos que a violência contra as crianças especialmente a violência sexual acontece naquele espaço que deveria ser o espaço mais seguro para mulheres para meninas e para crianças que é o lar né que é a casa da gente é a maior o maior índice de violências de abuso contra crianças adolescentes e de violência contra as mulheres acontecem de casa no lugar onde as pessoas de uma forma geral tem menos acesso né então a gente precisa cuidar e Bárbara na primeira legislatura né quando eu assumi a presidência aqui da comissão em defesa dos direitos da mulher eu fui muito abordada por mulheres inclusive por algumas organizações por algumas entidades que trabalham na discussão da LAP né que é a lei de alienação parental e eu fui conhecendo um pouco mais da dramática situação de violência institucional sofrida pelas mulheres e o quanto a lei ela é injusta né o quanto ela protege o violador e aí Bárbara eu não me esqueço que eu então convoquei uma audiência pública uma audiência estava lotada não foi nesse auditório aqui foi numa outra uma outra sala mas estava muito 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 cheia essa audiência foi em um dos momentos do meu exercício como parlamentar que eu fui mais violentada por ter trazido a discussão da lei por ter aberto o espaço para que as mulheres que estão sendo processadas condenadas com a lei de alienação parental porque eu abri espaço para que elas pudessem para que vocês pudessem vir aqui falar contar suas realidades dizer do problema questionar a legislação pedir para que a Câmara Federal revogue essa legislação entraram nas nossas redes sociais a minha rede social um ataque completo e a minha equipe de comunicação naquele momento Antônio ficou tão perplexa como é que a gente lida com isso e uma organização maciça de homens que se organizam em instituições que dizem ali cuidar das crianças e dos adolescentes entraram para atacar e aí eu pergunto se esses homens que se organizaram de forma tão bem estruturada uma organização nacional para atacar uma parlamentar que dá voz para as mulheres o que não estão de fato fazendo com essas mulheres que estão ali no tete-a-tete então é uma situação extremamente preocupante a gente precisa muito avançar nisso no Brasil é uma lei federal a gente não tem incidência sobre ela aqui no parlamento mineiro eu não me furto de fazer a discussão de chamar a atenção de colocar e dar para as pessoas a condição de debater de debaçar sobre ela mas isso é algo que nós precisamos que o congresso nacional que os deputados federais que os senadores possam discutir espero que muito em breve ainda nessa legislatura a gente consiga avançar nessa lei que causa na verdade um grande mal para a sociedade mas um caso ou outro uma situação ou outra não pode até ser que tenha e essas precisam ser punidas caso estejam utilizando dessa janela de oportunidade mas a grande maioria das mulheres estão sendo penalizadas e quem sofre a maior penalização são as crianças os adolescentes especialmente as meninas que ficam expostas ali à violência sexual praticada pelos seus próprios genitores e me lembro de uma discussão de uma criança que veio aqui e falou assim eu não posso chamar ele de pai ele não é meu pai quem faz isso não pode ser chamado de pai então obrigado por você trazer também essa que é realmente uma situação de uma violência institucionalizada por força de lei no país mas nós vamos trabalhar contra isso espero que a gente consiga avançar e a gente vai cumprir um importante papel de fazer com que as que vêm depois de nós tenham melhores condições de vida e de proteção social obrigado viu deputada sabe vale a pena ressaltar que mulher vítima de violência doméstica agora já não entra em aliação parental no processo na medida protetiva a criança já fica impedida de visitar para o pai e fica pedido de visitar a criança também quando é pedido e não cabe mais aliação parental no processo de violência doméstica já sai isso já foi publicado ok bom gente eu queria agradecer a presença de todos os convidados de todas as convidadas dizer que considero essa audiência realmente importante para contribuirmos com todas as discussões que estão postas na sociedade especialmente nesse momento do agosto de LAS é um compromisso que a gente tem no mês mas que a gente trabalha o ano inteiro então quero agradecer aqui a participação de cada uma e de cada um de vocês cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das convidadas dos convidados do público presente de toda a equipe técnica que nos permitiu fazer com que a audiência pudesse acontecer convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determino a lavatura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada a todos a todos e até a próxima reunião